Música Lindinho, passa o Insta da sua irmã Não é o momento, cara Falando na minha irmã, vamos pro concurso Bora pro concurso, galera Bora pro concurso, vamos apresentar os primeiros Pretendentes da Mariane Vamos ver se eles estão Estão indo bem, lembrando que O jeito que você mandar o vídeo, cara Vai ser colocado O jeito que você mandar, vai ser colocado no OBS Sem cortes, sem nada E se você for um cara ruim Nós vamos te cancelar, beleza Então vamos, então Para o concurso Pode soltar a vinheta, produção Música 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 É, então vamos Por primeiro, Pretendente Faça sua votação, hein, galera Salve, tribo Salve, Lindinho Salve, Mari Eu sou o Felipe Moro em São Paulo Na região do ABC Não tô perto de Barueri Mas se o Lindinho pode amar a Iaia Lá no Paraguai Porque eu não posso amar a Mari Aqui em Barueri E eu estudo na Universidade Federal do ABC Faço relações internacionais Tô no terceiro ano Já da graduação E no meu segundo ano de estágio Já estagiou Na minha área Eu Tô solteiro aí faz um tempo Nesse Tempo Tempos de pandemia A carência bate mais forte, né E E aí no Nesse Nesse Reality Show E nesse processo seletivo Uma chance de tentar resolver isso É Conhecer melhor a Mari e tal Seria uma honra Uma honra Tremenda E espero que o Que o Mustache aí tenha Espero que o Mustache tenha Passado uma boa impressão Fala logo, cara Eu Convido vocês A ir lá dar uma olhada no meu No meu Insta É F-E-E-H Ponto M03 F-E-E-H Ponto M03 Lá tem F-E-E-H Com o Mustache Sem o Mustache Pra todo mundo É É isso Já pensou ali De estar aqui falando Com o futuro Pai dos seus sobrinhos Olha só que Espão Espero que eu possa Honrar aí Esse fardo Estamos juntos Tu é feio pra caramba Parece que você tem Duas sobrancelhas No bigode Lugar de sobrancelha Na testa E não no bigode E outra coisa Você vai ficar coçando Esse bigode Minha irmã tentando Falar com você Ô Ben Me dá atenção E ser concentrado Nesse teu bigode Pô cara Pô tu é feio Mas gostei da sua formação Você tá estudando bem Isso aí Tem um ponto Tem um ponto E você acaba De ser agora Um forte candidato Acaba É Acaba sendo pelo estudo Pelo estudo Pela dedicação Beleza Vamos ver o próximo Galera Ó Do jeito que mandou Vai Mandou assim Mandou de ponta cabeça Oi Ah Tirar a mão de mim Tirar a mão de mim nada Tá Seu maconheirinho Tirar a mão de mim nada Tá Meu nome é Felipe Tá Tenho 20 anos Vou falar um pouco mais de mim Tá rapidinho Que voz do mundo tem Eu sou formado em inglês Eu sou formado em francês Com o jornalismo Eu sou a mulher do chat Mas eu sou a mulher do chat Estudada Tá Eu sou a mulher do chat Estudada Certo Ah O que você faz de fazer Cara Eu gosto de estudar Gosto de ir pra igreja Tá Gosto de alimentar as crianças As minhas famintas A ajudar os senhores A passar na rua Tá Então eu sou o homem Certo pra mais Certo Fala aqui Eu sou o camotinho Certo Então é isso Um beijinho Nosso camotinho Tchau Cara Você até que é bonito Não vou mentir não Você que até que é bonito Mentiu Que fala francês Inglês Mentiu pra caramba Tá bom Agora O que se estragou Esse brinquinho De cruz na tua orelha Cara Jesus não morreu Pra você ficar Carregando ele Na tua orelha Não Morreu pra carregar Ele no teu coração Não é na tua orelha Não Beleza Pega a visão Primo Tá ridículo Isso daí Beleza Mas você é um cara bonito Você é um cara bonito Vamos ver o próximo Pessoal Peraí Deixa eu pôr aqui Fala lindinho Porque eu assisto a sua live Quase o tempo todo Então se você fosse um cara Que é responsável Um cara que trabalha Todo dia Um cara que trabalha direito Eu ia estar lascado Eu ia ter vida Beleza Bom Eu não sou baladeiro Não uso drogas Mas se a Maria A gente pode conversar sobre Tem uns contato aí Que pode passar Um negócio É Eu boto no 33 Tá ligado De falar Pacos no peito Outro dia eu ouvi tu falando Que tua irmã Cheguremia fofo É Eu tenho isso Com um coelho Tá ligado Nenhuma menina Diz que eu sou bonito Só dizem que eu sou fofo Eu também fazia Sistema de formação Igual ele faz Eu larguei Agora estou fazendo nutrição Posso te deixar Com o corpo DFNX Primo Passar Não Passar uma dieta Pelo menor pra tu Tá ligado Pó É Pô Eu sou global No CS Sou level 20 Também no CS Posso ensinar a Mariana Jogar CS Ensinar você também Que é Péssima Péssima qualidade Aí ó Tá vendo Mas em resumo Cara É isso mesmo Tá ligado Eu sou uma pessoa Bem simples Como você Como BT Como Gauleis Como Liminha Certo Como vocês todos Estou bem simples Tá ligado Tá certo E agora um recado Pra Mariana Eu sou do Rio de Janeiro Baixada Fluminense Ou você passou o coração Ou eu vou tomar ele de você Vá se lascar Teu bandido Valeu Tamo junto Ah lá O cara em vez de Me elogiar Cara A primeira coisa Pra você conquistar A irmã de alguém Você tem que conquistar O irmão Você falou que eu jogo mal Falou um monte de cagada aí E agora vai meter o RJ Na minha irmã Vem meter o RJ Pra você ver se a gente Não te enche o teu rabo de bala Seu vagabundo Vamos ver o próximo Galera Vai mandou assim Mandou de ponta cabeça Mas põe assim mesmo Meu nome é Juliano Tá Fala Seu vagabundo O que? 23 anos aonde Cara Tô morando em Santa Catarina Faz dois anos já E tô aqui Mandando meu vídeo E é isso Parceiro É Tô fazendo tá live Aqui nesse momento E é isso Tô aqui Seu vagabundo Vagabundo é você Primeiramente Vagabundo é você Beleza? Vagabundo é você Beleza? Primeiro que você Não tem 23 anos Tá bom? Não vai tentar me enganar Segundo que Tu Não manda o vídeo Nem na posição correta Tá? De ponta cabeça É assim que você quer Deixar a vida da minha irmã? De ponta cabeça? Presta atenção Primo Isso aqui é um negócio sério Já mandou o vídeo Num formato errado E de ponta cabeça Vamos ver o próximo É o último de hoje São 5 por dia Beleza? Se você quer participar Exclamação e-mail Filma com a sua câmera Em pé assim ó E manda pra gente No exclamação e-mail Beleza? Não pode passar de 2 minutos Mas tenta só usar 30 segundos Que eu não tenho paciência Pra acabar ouvindo o macho Falar com a minha irmã Vamos ver o último Ó ele mandou assim ó O problema é dele Continua na história Sou sacudinho Mas não tanto Acho que ela vai gostar É... Tamo aí junto aí Chat gostosinho Modes muito legais E mamadores E tô terminando aqui A Mariana é minha A Mariana é nossa chat Olha o papo desse cara A Mariana é minha A Mariana é nossa É brinão Eu vou falar pra você galera Esse concurso Nossa cara Pô cara Você tem que saber abordar Você tem que falar sobre Ó Por exemplo Eu faço Eu estudo tal coisa Eu trabalho de tal coisa O meu sonho é um dia Conhecer Londres Se você fala Nossa Eu quero conhecer Londres Ou eu quero conhecer a França Nas torres do... Hein fã? As mulheres piram cara Agora se você não conta o teu sonho Ela vai achar que Pô se o cara Porque se alguém sonha Ele vai ter que trabalhar Ele vai ter que conquistar Então ele vai ser logo Ele vai ser um trabalhador Ele vai ser um cara que luta Agora se você não conta o teu sonho Isso não mostra nada Mostra que você vai ser sempre Esse paraseta aí que você é Beleza? Então conte o teu sonho Beleza? Presente Tô falando pô Tô falando Confia pô Confia É assim que eu falei Caya É... Prometi meio mundo Mas não sei se vai dar pra cumprir não Tá? É... Mais um Acabou Só tem cinco Só cinco mandaram Beleza? Então quer participar Manda aí também Tá bom? Vai dar tudo certo E... E é isso Certo? E o Liminha? Cara O Liminha mandou? O Liminha não mandou Se o Liminha mandar Eu ponho aqui Beleza? O do Rio de Janeiro foi bom? Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma